Olá YouTube Espectadores, hoje estou muito feliz de estar aqui apresentando. Na verdade acabou virando um amigo, um ícone na medicina, o Dr. Juliano Pimentel. Eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouco mais sobre a carreira dele e um dos assuntos principais que nós dois gostamos de conversar, que é o jejum. Não é só de conversar, é de viver, né? Começa por aí. Na verdade, hoje eu sou pesquisador, estou doutorando na minha área. Basicamente eu não atendo mais, hoje eu trabalho mais com pesquisas e hoje eu sou professor. Tenho alunos em 52 países do mundo, exatamente para transformação do estilo de vida, emagrecimento. E eu fiquei muito feliz com o convite do Edu, porque foi o seguinte, eu já acompanhava o trabalho dele. Eu acredito que a gente tem que incluir ao máximo um conhecimento que agregue e possa transformar a vida das pessoas. E para isso, a gente tem que ter uma máxima. A gente tem que conseguir conversar na linguagem que o outro entende. A águia não conversa com pombo, a não ser que ela baixe o nível do pombo para conversar. Então a gente tem que equiparar os assuntos e poder conversar em todas as camadas. Porque senão vai ter gente, por exemplo, que me segue e acha legal saber sobre fruta, sobre crudivorismo com você e não vai conectar com outro cara que às vezes ele segue uma linha vegana, às vezes é mais radical em alguns aspectos, mas não vive igual você vive. Que eu acho que a congruência é o principal fator em tudo que a gente faz. E inclusão e não segregação. Exato. Eu acho assim, independente do que seja, a humanidade chegou onde chegou por diversos caminhos. Alguns através do consumo de carnes, alguns através do consumo de alimentos crus, alguns cozinhando, alguns com a vida moderna só comendo porcaria e que estão morrendo agora por isso, por seleção natural ou pela dor vão começar a se transformar. Quem não aprende pelo amor aprende pela dor. E eu acho que o principal aspecto que traz a gente a essa conversa é o seguinte. O que me admirou muito no Eduardo é que, gente, quando eu fiz os meus processos de jejum, eu já fiz processos de jejum bem prolongados também, igual o Edu. Só que o que acontece? Olhei o jejum como uma ferramenta não só biológica. Eu olho o jejum em corpo, mente e espírito. E pro meu doutorado eu tive de estudar isso. Minha formação é cristã, né? Eu sou católico. E eu tive de estudar ele em todas as religiões. Nesse ano eu li 149 livros. E foi uma loucura, porque eu comecei a tentar entender como que o judeu olhava o jejum. Como o cara do islamismo olhava o jejum. Como o budista olhava o jejum. Como o xintoísta olhava o jejum. Eu tava contando pra você agora há pouco que eu fui ao Japão três vezes fazer treinamento com o pessoal. E assim, uma coisa incrível é que independente de onde seja, o jejum é uma possibilidade de limpeza do corpo. Purificação. Em todos os quesitos. Quando eu falo, eu falo de corpo, mente e espírito. Por quê? A escolha é você sair da compulsão e ir pra consciência. Uma ação consciente, não movida por estado de compulsão que hoje a maioria das pessoas tem no dia a dia. Não é um fato? É um controle do eu, né? Não só, né? Ele fornece um controle mental, físico e espiritual. Exato. Pra mim a maior entrada que eu vejo, olha, Du, uma frase, eu tenho duas frases que ficaram muito claras pra mim nesse processo de jejum. A primeira é, o jejum demonstra a vontade do ser e a força do espírito. Essa frase pra mim foi um presente. E a segunda grande frase que veio é, toda identificação gera limitação. Qualquer identificação que você tenha, a não ser que seja com a vida, hoje o ser humano não consegue compreender a existência de uma folha. Uma folha. Você fala pro cientista, faz uma folha pra mim. Ele não sabe fazer uma folha. Por mais que você der sopinha de átomos, de nutrientes, ele não sabe fazer uma folha. É uma ciência reducionista, né? Exato, exato. A ciência reducionista é aquela que pra conhecer você eu vou cortar você e vou estudar a célula. Você quer que alguém te conheça assim? Eu não quero. Eu não quero que alguém me conheça desse jeito, entendeu? Exatamente, tem que conhecer o todo. Exato. E aí quando a gente entra nos benefícios metabólicos do jejum, aí a gente vai pra uma vereda do corpo que é algo incrível. Mas o Brasil por si só, 55% no último estudo tinha sido feito, já tava com sobrepeso. 55%. E aí eu te pergunto, imagina só, numa população onde tecnologicamente a gente evoluiu, onde em tese reduziu-se inúmeros fatores, em tese a gente foi dando mais aporte pra população, mais financiamento pra população, por que que essa população utiliza o dinheiro de forma errada, o pouco que tem ainda, e não consegue promover saúde? Quando a gente pensa, Edu, sobre os benefícios metabólicos do jejum, além de clareza, de concentração, de detoxificação, de purga, literalmente, de inúmeros aspectos, a gente consegue ver, literalmente, curas, medicina baseada em evidência, não uma ponta pra gente, que você jamais ouviu falar em faculdade de nutrição. E eu jamais ouvi falar em faculdade de medicina. Concordo, concordo. E que, desculpa, foi o que eu falei hoje, numa live, ah, mas me mostra o artigo duplo cego randomizado que fala isso, meu filho, quem dá lucro pra quem fazer artigo duplo cego randomizado de jejum, meu caro? Exatamente. Não é só porque ainda não tem artigo publicado, que não é uma realidade científica. Vamos supor, se a gente pegar um fitoterápico, igual o guaco, guaco, que era utilizado uma planta simples, utilizada pela sua bisavó, tataravó, não vai ter artigo duplo cego randomizado sobre o guaco. Mas ele é um extremo expectorante. Então, assim, a gente tá reduzindo o uso na sociedade das pessoas, a simplesmente o que a indústria vende, e isso é um senhor problema. Um grande paradigma que eu coloco ainda é que o jejum, quando ele entra dentro da melhora dos fatores hormonais, alteração dos fatores inflamatórios centrais, sistêmicos, ele dá um tempo pro intestino reduzir um dos maiores problemas que existem, que é a Leaky Gut Syndrome, que é a síndrome de permeabilidade intestinal, exatamente por comer um monte de coisa constantemente e não deixar o intestino descansar. É, modulação da microbiota, tem tantos fatores e não se esquece do Longo, que é literalmente o que nós, Genes, já falamos há muito tempo. Ele publicou Fast Induces Multiple System Regeneration, jejuar induz regeneração múltipla dos sistemas. Sim, o Longo foi um precursor dentro disso. Quando ele começou a estudar a questão do jejum nos micro-organismos e a indução dele, e o Matthew, quando viu nos ratos dele, a questão neurocientífica, de neurociência sobre o jejum nas ratas, foram coisas incríveis que eles foram documentando. E que a gente já vê, quando você começa a estudar a filosofia, a história, começa a ver tudo, você vê que isso é documentado, Pitágoras, o cara seguia Pitágoras, bicho. Ele tinha que fazer 40 dias de jejum, meu cara, entendeu? E hoje em dia a gente tem que provar que fazer 10 dias não mata. É uma... E eles já sabiam, eles nem atingem ciência, sem o estudo do Céu randomizado... Eles tinham a principal ciência, que era a vivência. A gente chegou num mundo hoje, Eduardo, onde a gente tem muito especialista que não vive o que fala. Exatamente, exatamente. Como eu acabei de falar... Não tem congruência. É como um professor de yoga que não pratica yoga. Como que ele vai ensinar yoga? E aí, dentro desse conceito, o que eu coloco, e é uma consideração, é um chacoalhão realmente. Olha, eu já tive com padres, que eu, quando eu tava nesse momento de estudar, eu fui buscar vários líderes espirituais pra conversar, em todas as denominações. E eu cheguei pra padres aqui, inclusive eu moro lá de um mosteiro aqui em Itaissi. E aí, eu virei e comecei com ele, olha, olha, aqui há 30 anos atrás, a gente era seta. Era a época que tinha jejum, flagelo, antes do Papa proibir. E hoje, isso é um paradoxo. Hoje, dificilmente você vai arrumar padres que falem sobre jejum pra você, porque você gerou um dogma em relação em torno a isso. E a maioria dos padres de hoje não viveu esse momento. E um desses padres jesuítas que eu tava conversando, ele falou assim, Juliano, eu não tenho a autoridade pra falar com você, porque a vivência que você tem sobre jejum é completamente mais profunda do que a que eu conheço. Então, você vê o paradigma, aonde? O Nardi Lutero, você vê o jejum sendo praticado por padres de natividade. Os padres do deserto. Os padres do deserto é impressionante. As colocações que os padres do deserto colocam sobre jejum é incrível. Se você não leu ainda, leia. E o mais engraçado, Hipócrates, o padre da mentira ocidental falava sobre jejum. Se você estiver doente e comer doente, você tá alimentando a doença. Então, para de comer, pô, deixa o seu corpo resetar esse mecanismo, sabe? Isso é lindo, cara. Isso é incrível. E a gente tem que se conectar com isso no dia a dia, sabe? Independente da abordagem alimentar que o indivíduo tenha. O jejum, ele é politicamente correto. O jejum, pobre pode fazer. Rico pode fazer. Preto pode fazer. Branco pode fazer. Amarelo pode fazer. Não interessa. É acessível. Ele é acessível à raça humana. O ser humano, ele consegue lançar mão do jejum porque isso faz parte do DNA dele, da história dele, da genética dele. E nós fomos feitos, o nosso corpo, ele foi feito para ciclar em escassez. Quando a gente fala de escassez, é a escassez do alimento. Porque ciclicamente a escassez do alimento destrava em nós uma série de mecanismos de DNA epigenéticos, de mecanismos que estão dormentes e que nós precisamos para recobrar a saúde. E eu digo mais ainda. No mundo que a gente está, eu acredito que jejum seja a salvação da humanidade, para ser menos consumista. Quando você consumir de maneira consciente, o alimento, vai sobrar mais alimento para outro. Quando você consumir de maneira mais consciente cada coisa na sua vida, naturalmente, você vai saber dirigir a sua atenção para fatos positivos. Você vai ter mais clareza de escolha. Meu doutorado é sobre jejum e aumento de produtividade dentro de empresas. Que legal. Que legal. E faz todo sentido. Exato. Não, mas para você e para mim faz sentido. Para um cara que é executivo, o que acontece? Ele vai achar que vai o quê? Vai com fome, vai perder capacidade cognitiva, Saco vazio, não para em pé. Ele vai ouvir a mãe dele, a bisavó falando na orelha. Reveio, come, senão você vai morrer, você não vai conseguir, você vai desmaiar. Como é que você vai trabalhar? E a gente vai para um outro aspecto muito importante da alimentação. Quando a criança chora, faz o quê? Quando a gente apresentar os dados, é ele. De aumento de fatores neurotróficos. Acabou. Aumento de neurogênese, neuroproteção. Exatamente. Atenção. Aumento do uso de gorduras, de... O mais interessante, eu estava vendo o longo mostrando que a lipólise ocorre na gordura visceral, e não na subcutânea. Exatamente. É impressionante. E ela só vai ocorrer na subcutânea depois que a camada da visceral já tiver ido, e em paralelo isso tudo vai ocorrendo, o indivíduo vai desinflamando, porque a gordura visceral, ela vai ter uma predominância estrogênica. E o homem, por isso que ele fica com o peitinho, por isso que ele fica com a barriga, por isso que começa a chorar a qualquer hora, ele está com todos os hormônios alterados. E quando a gente pensa em corpos cetônicos, que era onde ele ia chegar, e que o cérebro adora corpos cetônicos, cara, a nossa... o nosso rim, o nosso fígado, consegue produzir necessariamente a glicose que o seu corpo precisa. Ponto. Ponto. Qualquer coisa a mais disso que você queira lançar mão, está tudo bem. Desde que você consiga entender que existe uma dinâmica interna, uma orquestra, é o que eu costumo dizer. Por exemplo, olha, você não sabe como é que foi montado esse celular, você sabe? Você sabe usar, não sabe? Sim, só usar, mas não sei nem como funciona. Então, a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo, elas não entendem como funciona isso aqui. Mas se ela ao ver esse vídeo, entender como funciona, como ela usa, e ela tirar o melhor benefício do aparelho que ela tem, é isso. Isso aqui é a máquina mais perfeita do que a nossa. Não existe. É um processo evolutivo inexplicável, que a gente pode estudar, pode tentar, mas as gerações não vão conseguir alcançar. Você quer ver? Se a gente fizer uma... Eu adoro falar isso aqui. Peça de som. A mesma partícula que a gente tem, que a gente analisa dentro do microscópio, a gente analisa o quê? Uma molécula, a gente vai analisando a organela. A organela é feita de quê? De moléculas, de proteína, de aminoácidos, e a proteína é feita de quê? E aí a gente vai reduzir até chegar no átomo. O átomo o quê? 99,999 dele é espaço. Aí a gente entra dentro da física quântica. E quando a gente fala de física quântica, a gente reduz tudo à frequência. Se tudo é constituído de átomo e o átomo tem 99,99% de espaço, o que que diferencia a sua existência da cadeira, da planta, de qualquer outra... Então assim, é muito complexo. A gente entra numa discussão que dá nó na cabeça de qualquer um. E a gente nunca vai conseguir... E tá tudo bem. A gente não tem que entender tudo. O importante é você entender como funciona o sistema. É aí que eu queria chegar. Exatamente. 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 Quando você entende... Por isso que eu sempre brinquei. Eu, quando comecei o crudivorismo, eu não tinha mais TV em casa. Por quê? Porque livro é muito mais educativo do que... É muito mais eficiente. Eu comecei a ter tanto livro em casa que, tipo, você entende como funciona o sistema e você usa ele a seu favor. Eu vou te falar. Tem uma frase que eu adoro. Gorila conhece gorila. Quando eu casei, minha esposa chegou no meu apartamento e falou assim... Ela morava em São Paulo e eu no Espírito Santo. Eu só tinha um computador e livro. Não tinha mais nada na minha casa. Era livro. Espalhava por três quartos. Casa de homem, né? Roupa por todo lugar. Mas assim... No final das contas, gente, esse bate-papo, essa conversa, é o que gera crescimento no indivíduo. Outra clareza muito grande que eu tive com o meu processo de jejum. E isso, todas as escrituras sagradas colocam. Se eu pegar a sua câmera que está filmando a gente, eu tacá-la no chão e quebrar a inteira, ela continua sendo a câmera? Não. Não. Se eu pegar o Eduardo e cortar a sua mão fora, joga fora, você continua sendo o Eduardo? Continua. Se eu arrancar seu braço, você continua sendo o Eduardo? Continua. Se eu arrancar seu outro braço, você continua sendo o Eduardo? Continua. Se eu arrancar seus dois braços, suas duas pernas, você continua sendo o Eduardo? Continua. Beleza. Então, eu posso, com isso, falar que você não é seu corpo, não posso? Diferente da câmera? Exatamente. Você é mais do que seu corpo. Você concorda que se você sair de um bebê e virar um cavalão do tamanho que você tem hoje, você criou um acúmulo e a possibilidade de criação que o seu corpo tem reproduziu essas células e o que você alimentou ele produziu e fez crescer cada capacidade que você tem hoje. Fato? Fato. Mas isso não é você, isso é um acúmulo. E se você amanhã tiver um Alzheimer e o Eduardo esquecer de tudo, mas sua mãe lembra de você? O Eduardo, você é Eduardo? Continua sendo Eduardo. E o que é a sua mente hoje a não ser um acúmulo de memórias que foi colocado para você? Você se chama Eduardo por quê? Porque alguém te colocou que você era Eduardo. Mas antes de ser o Eduardo através do nome, a essência do Eduardo é muito mais do que o acúmulo da mente, o acúmulo do corpo. Concordo. Concordo plenamente. Se você não é o corpo, você não é a mente, aí é que entra a essência do ser. E eu acho que quando a gente fala de jejum, muito mais do que falar de emagrecimento, do que falar de saúde, é falar sobre a existência do ser humano de maneira plena. hoje, graças a Deus, eu já consegui, se você tem ideia, eu já dei palestras ao vivo para 15 mil pessoas. E o que move minha vida é hoje colocar essa percepção ampliada de existência um ser humano que normalmente só consegue ver televisão ou ler um livro e mais do que ler um livro, ler um livro te traz informação. Mas a sabedoria vem da aplicação dessa informação, da vivência dessa informação para que você tire uma experiência disso e a partir daí você tem autoridade para falar sobre o fato. Ler por si só e não viver isso não te dá autoridade para nada. você está vendo a vivência do outro sobre algo. Concordo totalmente. Porque aí como você sabe se é realmente verídico? Porque a gente sabe que a ciência evolui, muda, um gera 12 alunos essenciais depois virou 10 depois virou 8 aí 3 alunos essenciais agora viraram 2 muda. Por exemplo, igual eu estava palestrando no congresso médico no ano passado dentro de um imbalance quando você usa vamos falar um BCA que as pessoas usam fizeram uma biópsia muscular se você pensar num aminoácido essencial é assim imagina um barril o barril está aqui você pode chegar com o barril até a tampa de água só que sem um aminoácido essencial imagina um furo aqui no meio do barril ele não vai chegar ao topo nunca dentro do pool máximo de aminoácidos que ele pode ter tudo bem? O BCA ele gera um desbalanceio intracelular de outros aminoácidos por conta da ausência dos outros aminoácidos essenciais você só dá 3 essenciais que estimulam o emitor mas você não tem os outros aminoácidos essenciais que fazem vários furos existir e essa caixa nunca chega no topo pelo contrário ele arruma outros furos embaixo ainda e aí por falta é aí que a gente fala é a sinfonia exato você entender esse mecanismo buscar essa informação em todos os quesitos é maravilhoso e quando você vê o mais lindo que eu falo que hoje a gente tem 4 milhões de seguidores eu falo a gente porque é a família VSG família Viva Sem Glúten ela tem 4 milhões de seguidores hoje em todas as redes sociais eu fico muito feliz em poder ser uma possibilidade de transformação para as pessoas que veem esses conteúdos alguém me falava quando você estiver diante de um ser humano seja só outro ser humano esquece a porra do rótulo esquece o PHD esquece o doutorado esquece o mestrado esquece o medicina esquece a fisioterapia quem é sou eu quando morrer vou virar cocô de minhoca igual você eu adoro até uma paródia muito famosa Dance Monkeys Dance que fala Nietzsche mas ele só é um outro macaco como todos nós exato no final das contas a gente endelza tanto por título ou por outras coisas mas no final das contas somos todos os quais e quando a gente começa a estudar filosofia humana olha quando eu parei para ler Lao Tse Sumogênitos e uma outra série de livros da filosofia Aristóteles Sócrates e por aí vai é impressionante e quando você vê outras religiões independente de qual seja você consegue ver a interseção da essência do ser humano em todas elas isso é lindo você vê algo que permeia a todos independente de nem se conhecerem em tempos distintos momentos distintos e o jejum é uma dessas coisas que permeia a todos desde os primórdios até hoje em dia eu acho que se as pessoas conseguirem captar isso teoria base de aumento de proteína aceleração de metabolismo redução da insulina circulante isso é um benefício que já estão muito claro e a gente consegue esses benefícios naturalmente com o jejum mas eu acho que o principal do jejum é isso senão é você ter uma Ferrari na garagem e não ter carteira e motorista e o controle é o autocontrole que ele te fornece sobre sua dieta sobre suas emoções sobre tudo que acaba te dando o kickstart a motivação para fazer as alterações necessárias em toda a sua vida qual a pessoa que você mais conhece na vida? eu mesmo minha mãe sua mãe perfeito sua mãe além de você você tem controle pleno sobre você? eu tento ter exato uma resposta do mundo a gente busca todos os dias esse olhar mais profundo sobre a nossa existência você consegue garantir o que passa na cabeça da sua mãe? você não garante nem na sua as lutuações da mente elas são constantes então assim dentro desse processo o jejum ele coloca a gente numa auto-responsabilidade incrível onde você não terceiriza para ninguém o que acontece na sua vida com uma clareza incrível de que o dia vem um após o outro e que você pode recomeçar da maneira que você quiser como você escolher você consegue fazer isso 10 benefícios fisiológicos rápidos do jejum primeiro controle da ansiedade segundo reajuste de processos psiquiátricos hoje estará instaurados e comportamentais que é uma linha bem tênue e que é uma das linhas onde houve mais morte também no jejum mas aí com acompanhamento profissional o jejum tem benefícios para pacientes com esquizofrenia o jejum tem benefícios para pacientes em todas as veredas exatamente por conta do reset metabólico terceiro ponto inflamação intestinal redução de inflamação intestinal quarto ponto redução de inflamação de doenças autoimunes cansei de usar isso na época que eu tinha consultório que eu atendi ainda hoje eu não atendo mais pacientes com dores crônicas conseguem reduzir tremendamente a gente já pode ir para outro top então doenças autoimunes é doenças psiquiátricas doenças condicionadas emocionais aí esses quesitos tem que estar acompanhando profissional né obviamente falando mas se você quer redução de dor síndrome fibromiálgica síndrome fibromiálgica hoje é um conjunto comportamental e metabólico quando você faz o aporte de micronutrientes vamos por associando um processo de jejum vou só dar um exemplo já tive pacientes que acabaram com fibromialgia simplesmente com aporte de iodo no orgânico no gol basicamente e jejum simples assim e aí a família achou que estava ficando doido porque comia uma vez em semana mas estava super feliz da vida e fibromialgia é visto como uma é uma síndrome que não vai ter cura que a pessoa tem que conviver com o resto da vida e tomando remédio com o resto da vida e a pessoa conseguiu porque assim as pessoas pensam que elas levam uma vida para destruir o corpo que a gente tem e elas querem que tudo se resolva imediatamente não mas tem um processo e todo esse processo tem que ser respeitado até você poder se claro por isso que é importante às vezes você atende ainda passar por consultório profissionais igual você buscar médicos que também façam isso para conseguir ajustar esse metinha de forma personalizada para quem é possível continuando eu acho que eu falei cinco aí né vamos falar alteração do GH crescimento do GH tá do hormônio de crescimento é muito importante outra coisa redução do nível de pressão arterial que é um dos grandes males que a gente tem hoje aumento da sensibilidade à insulina aumento da produção de insulina pancreática como assim aumenta a sensibilidade quer dizer que a insulina vai funcionar cada vez melhor ou seja o que o seu corpo botou para dentro ela vai otimizar o funcionamento dela se antes precisava de cinco moléculas de insulina para levar uma de glicose para dentro do músculo agora vai precisar de um para um vamos jogar dessa maneira tudo bem com o jejum e a gente ainda coloca ganho de massa muscular acho que eu matei 10 não sei mas é um patô neurotrófico memória o que a gente quiser é fato é muita coisa proteção das células beta pancreáticas tem tanta coisa exatamente e agora me fala como que eles te acham gente olha vocês me acham em qualquer rede social como DR juliano pimentel no youtube como DR juliano pimentel a gente tem mais de um milhão e meio de inscritos hoje no instagram a gente está batendo 500 mil inscritos eu todos os dias coloco conhecimento para vocês da forma que eu posso as vezes você não vai ouvir o que gosta vai tomar um puxão de orelha mas faz parte a casa é minha sinta-se a vontade para entrar ou para sair fica tranquilo certos pessoas não entendem isso tem gente que não entende muito bem eu falo que a casa não é sua a casa é minha eu faço o que eu quero se você não gostou pode ir embora o pessoal posta criticando ao invés de tipo não assiste não precisa criticar não vão mudar porque você está o pessoal acha que tem gente que ainda não entende muito isso mas está tudo bem o negócio é a gente fazer todo mundo crescer mas eu acho que exatamente eu concordo com o que você falou no início é levar mensagem nossa ideia nossa missão é missão mesmo é missão é ajudar seja você eu sou vegano mas seja você carnívoro onívoro vegetariano vegano crudívoro não interessa seja o que você for é a gente poder conversar independente de não concordar em tudo porque a gente está no momento no nosso país onde as pessoas dicotomizaram tudo você tem que poder conversar com qualquer pessoa pelo menos é outro ser humano ele está vivo também na sua frente aceitar o próximo ou então conversar com ele botar uma ideia diferente se ele não aceitar está tudo bem também não tem problema mas você poder ter um diálogo e o mais importante o mais importante é que e isso é o máximo que todo indivíduo tem que aprender se a fala de alguém incomodou você em algum aspecto é porque tem algum aspecto em você a ser trabalhado não o outro exatamente então a gente pode fechar a gente se entendeu aqui para a primeira entrevista vai ter uma outra depois sobre glúten fica ligado então gostou do vídeo compartilha dê um like poste seus comentários aqui embaixo se cadastra na mala direta do site e do blog se cadastra já no canal do juliano e no instagram dele também fica ligado aos cursos retiros e palestras ao longo do ano principalmente os retiros lá em saquarema no espaço saúde frugal espero você lá próximo janeiro ou julho como meu convidado beleza e além tem presta atendimento adicional ao longo do Brasil onde eu estiver palestrando tem o curso culinário online vegan fitness 2 tem os 7 livros já publicados uma ampla gama de material online gratuito para você aprender e para quem não gosta tanto da pegada frugal eu também tenho um monte de aluno eu tenho aluno tem o meu detox você tem ideia eu tenho um programa que se chama detox 7 dias eu tenho alunos que tiveram resultados alimentando não é só jejum alimentando de 10 quilos e meio em 7 dias pessoas que conseguiram quando a gente usa corretamente os macro micro dentro de um conceito nutrientes ali específicos as pessoas tem resultado e depois isso é incrível o detox 7 dias ele é um curso online tem o P4S que é um estilo mais voltado que é o que eu te falei que eu vou te convidar para gravar um vídeo lá para dentro agora sobre a pegada frugal a pegada crudivoriza do crudivorismo do veganismo dentro desse conceito de emagrecimento que eu vou colocar lá dar isso para os meus alunos porque eu acho importante essa interação porque eu tenho alunos que são vegetarianos e estão no meu curso onde eu falo de consumo de carne também e todo mundo consegue ter essa pegada junta você tem que aprender com diferentes profissionais e tirar o que você acha melhor de cada um simples assim é mas você faz isso com qualquer professor na faculdade qualquer professor na escola você vai aprendendo com cada um e vai moldando sua perspectiva moldando suas visões e desenvolvendo o seu próprio trabalho ou sua própria aplicação prática da coisa é aquela frase que eu voltei e te disse união ao invés de segregação toda identificação gera limitação se você está tão identificado e agora muita gente vai ficar bravo comigo e dane-se se você está tão identificado com o veganismo você não consegue conversar com ninguém que não vai ser humano aí você também não vai passar nem a mensagem do que você acredita para o outro porque você não vai conseguir nem conversar assim como o carnívoro que é o radical ou do outro lado ele odeia e quer bater contra o vegano não é questão de bater é questão de acolher de você tentar falar olha vai por essa linha talvez se você for por essa experimenta isso e por aí a gente acha um denominador comum entre as pessoas eu acho que isso é o incrível exatamente somos todos seres humanos estamos todos num processo de aprendizagem de evolução contínua então estou querendo ajudar o próximo independente das escolhas dele uma vida sem ser útil ao próximo não é uma vida útil exatamente isso na base é o primórdio se a gente for pensar no cristianismo se você não fizer fazer nada não conseguir agregar em nada a vida do outro ali para você esquece você está passando aqui para quê só para sugar exatamente exatamente então aproveita o material do Juliano aproveita o meu material e utiliza isso para você ficar mais saudável levar isso para sua família levar isso para o mundo e todos nós ajudarmos a todos e tudo da melhor maneira que nós pudermos a evoluir a melhorar esse planeta caótico que a gente vive na tonelada é porque a única missão que a gente tem é fazer que a humanidade na próxima geração esteja melhor não pior essa é a missão de cada um que está vivo aqui hoje entendeu até a próxima até o próximo vídeo fique ligado no canal dele e no meu terão um vídeo até o próximo vídeo é que eu estou Música